Fala meus amigos, que sextou maravilhoso esse de ontem, maravilha, eu vou destacar nesse vídeo para você o boderô do jogo de ontem contra o Londrina, quantas pessoas pagaram ingresso na bilheteria, vou destacar, vou desenvolver, desenrolar todo o boderô para você nesse vídeo, mas antes este é o seu canal Furança Rubro Negra e eu me chamo Marcos Guedes, sou setorista do Esporte Clube Vitória ou Youtuber, como queiram chamar, beleza galera? Deixe seu like, hoje merece o like, eu não tenho nem pin de like, coisa nenhuma, se inscreva no nosso canal Furança Rubro Negra e também ative o sino de notificações, beleza galera? Tamo junto, vamos seguindo neste vídeo. Meus amigos, vocês se lembram qual foi a última fase boa do Vitória? Olha, eu nem me lembro, mas talvez ali alguns momentos naquela época de Marinho, não vou contar o ano passado porque Série C, meu amigo, é para esquecer, entendeu? Apesar de evidenciar muito, muito bem o que a nossa torcida fez também na Série C, mas Série C, Série C, eu não vou nem protelar muito nesse assunto, mas eu acredito que aquele time de Marinho nos trouxe ali um pouco de lampejos de alegria, 2015 também, no acesso para a Série A e 2013, que foi o último ano, assim podemos dizer, de glórias do Vitória, né? Onde o Vitória conseguiu ali o quinto lugar no Brasileirão de 2013, façanha essa que jamais tinha sido alcançada por um clube do Nordeste na era dos pontos corridos, beleza? Olha só pessoal, último dia de feirão neste domingo, domingo, último dia de feirão com descontos de 40% para você se associar ao Esporte Clube Vitória, beleza? Olha só, equipe do Vitória, elenco profissional, salvo os que estão lesionados, estão de folga, folga merecida neste sábado e também amanhã, o elenco profissional se representa na segunda-feira, já avisando aí a preparação para a quarta rodada da Série B. Outra coisa, meus amigos, quando foi que vocês se lembram aí do Vitória ter uma defesa tão consistente? Na verdade não é nem costume nosso, não é nem... o Vitória não tem isso de ter defesas consistentes, o Vitória sempre foi um clube que tomou muitos gols, pelo menos eu não me lembro de uma época do Vitória ter uma defesa tão consistente como tem sido agora nessa Série B. Zero gols tomados, melhor defesa da Série B e também o melhor ataque, melhor ataque com oito gols, meus amigos, Léo Gamalho, dois gols, aí temos também Osvaldo, Zeca, Wagner Leonardo, José Hugo Andrade e GG, ambos com um gol cada jogador. Então esses são os artilheiros do Vitória nesta Série B. Meus amigos, abre aspas aqui, treinador Léo Condé destacou aí melhor partida do Vitória na Série B, você concorda? E também o Wagner Leonardo destacou aí a importância do torcedor e disse que o time tem muito a evoluir. Agora vamos para o que interessa assim nesse vídeo, tema desse vídeo nosso, né? A questão do Boderô, sabe quantas pessoas pagaram ingresso na bilheteria? Ontem no Barradão, 8.197 torcedores, esses 8.197 pagaram ingresso, compraram na bilheteria, 1.317 torcedores, são sócios corporativos, beleza? E Sou Mais Vitória, que é essa avalanche de sócios que vocês têm visto, que já estamos aí, olha, eu nem atualizei, mas eu acho que passou de 23 mil pessoas, 23 mil sócios, vou confirmar no próximo vídeo, trago para vocês isso detalhado. Foram 14.708 torcedores que entraram com Sou Mais Vitória e 1.013 pessoas, incluindo aí crianças, não pagaram ingressos. Público pagante, 24.222, público total, 25.235. Todos nós sabemos aí como é feito o processo no Barradão. Meus amigos, entra, passa, aí não vai registrando na catraca, e o público divulgado é 25.235, mas na realidade, quem conhece o Barradão sabe que tinha ali 30 mil pessoas, pelo menos, no jogo contra Londrina. Outra coisa, renda de bilheteria, os 8.197 que pagaram ingresso, desembolsaram 184.684 reais, foi a renda de bilheteria, renda de sócios corporativos, 1.317 reais e a renda do Sou Mais Vitória, 294.160. Essa é uma renda que não é renda, é uma renda, entre aspas, fake, porque o Vitória não teve esse valor arrecadado de 294.160 reais. São valores estipulados, né, para a renda do jogo, mas que são valores que o Vitória já recebeu de forma antecipada, praticamente, quando a pessoa faz o Sou Mais Vitória. Então, renda total, 480.161 reais, arrecadação total, mas lembrando que, desses 480.000 reais arrecadados, 294 já tinham sido embolsados pelo Vitória no Sou Mais Vitória. Beleza? Então, é isso, galera. Essas são as notícias do Leão neste sabadão maravilhoso, meus amigos. Se puder, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Não sei se você já sabe, nós temos aí agora uma opção de Seja membro do nosso canal, um valor simbólico de 4,99 por mês. Se você quiser nos ajudar e puder, vai lá, se inscreva lá no clube do Furança Rubro Negra e pagando aí 4,99 apenas para você nos ajudar. É um valor simbólico, beleza? Se você quiser. Se não, estaremos juntos do mesmo jeito, meu amigo. Este é o Leão, líder da Série B 2023. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço! Tamo junto e até o próximo vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.